Música 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 Primeiro dizer que eu estou muito feliz em poder estar voltando para a seleção depois de um período fora por questões contratuais Espero que eu possa dar sequência no meu trabalho, continuar fazendo bons treinos bons jogos, ganhar também a confiança do treino do Jardim, que é a minha primeira convocação com ele, é um grupo muito forte, a gente tem grandes desafios pela frente, que é um momento muito importante tanto para mim quanto para a seleção eu espero poder estar apto para ajudar Música Música O treino de hoje é um treino importante porque ele precisa em 3, 4 dias deixar uma equipe sólida aí, escolher bem Sejam bem vindos e vamos com tudo Jacão, vai! Música 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 Então estou muito feliz em estar retornando aqui para a seleção brasileira Sinto muito a vontade aqui, muito feliz Uma oportunidade gigante de estar aqui Então estive no processo do ano passado Mas infelizmente acabei tendo a lesão ali Mas continuei trabalhando e graças a Deus tive uma nova oportunidade agora no sub-20 É uma categoria que é de base, mas são muitos jogadores profissionais Não só aqui como no mundo todo Então o nível é muito alto Não tem como diferir os dois Então tem sempre que estar muito focado para continuar evoluindo sempre E procurando o melhor passe possível Música 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 Pró, pró, pró! A bola!